Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje foi um pedido da Lilian Grumer, lá no Instagram, tá certo? Se você não me segue ainda no Instagram, você precisa me seguir, tá bom? Eu tenho um perfil profissional, que é o arroba Dayan Siebra, e um pessoal, que é arroba dayan.com.br, né, Levi? Dayan.com.br, é porque foi o Levi que criou, então eu não sei. Bom, então é o seguinte, gente, ela perguntou o seguinte, Doutor Dayan, quais são os cinco principais alimentos que não faltam no seu prato? Quando eu penso assim, prato, é claro que você não vai comer o mesmo prato todo dia, toda hora, de manhã, tarde, noite, não. Mas se eu pudesse, se eu precisasse escolher cinco alimentos pra ter na minha casa, pra só comer esses cinco, seriam esses aqui. Baseado em quê, Dayan? Baseado na densidade nutricional, ou seja, tudo que tem dentro desse alimento, tudo que é importante. E baseado no sabor também, porque eu não vou colocar pra mim uma comida que eu não goste. E baseado também no preço, né? Então eu não posso estar colocando salmão nesse prato, porque eu não vou comer salmão todo dia. Camarão, lagosta, sei lá, nozes, é mais complicado comer isso aí. Então tem que ser uma coisa do dia a dia, do meu dia a dia, do seu dia a dia, tá bom? Mais uma coisa do nosso dia a dia também é você se inscrever nesse canal. Desce aqui nos comentários, se inscreve. Ajuda a gente a fazer 7 milhões de inscritos, vai lá? Aproveita, clica no sininho pra ativar as notificações, deixa o teu like e manda esse vídeo pra todas as pessoas que você conhece. Principalmente aquelas pessoas que não sabem montar um prato. Eu fico abismado com as pessoas porque elas querem, às vezes, ter mais saúde, querem emagrecer, querem melhorar a imunidade, mas o prato não colabora. Se olha pro prato da pessoa, é aquele prato pálido. Só tem arroz, farofa, macarrão e alguma carnezinha. Então hoje vocês vão entender mais ou menos quais são os 5 alimentos que a gente deve, pelo menos eu tô falando do meu. O seu não precisa ser a mesma coisa, mas você pode se inspirar, tá bom? Claro que você monta seu prato do jeito que quiser, né? Mas se você quiser emagrecer e ficar mais forte, Um princípio básico pra isso é você colocar um pouco mais no seu prato de proteína e gordura. Inclusive mais gordura do que proteína. Quando eu falo de gordura, eu falo de gorduras boas, né? E coloca alguma coisa de carboidrato, caso você queira. Carboidrato não é essencial pra nossa vida. Não. Até porque nosso corpo tem a capacidade de transformar proteína e gordura em carboidrato. Então nosso corpo já faz isso. Mas se você gosta de carboidrato, como eu gosto também, usa carboidratos complexos. Como batata doce, como beterraba, como cuscuz, né? Você pode usar o inhame, você pode usar muito a mandioca, né? Ou aipim, como você chama, certo? Mas a Lilian perguntou exatamente quais os 5 alimentos que não faltam no meu prato. E eu vou dizer pra vocês. Primeiro deles. Esse alimento é meu companheiro, meu coringa, desde quando eu sou criança. Sempre fui louco por esse alimento. Esse alimento é barato, é saudável, é nutritivo. É uma boa fonte de proteínas, né? É uma boa fonte de gorduras também. É uma boa fonte de ômega 3. Dá saciedade. É barato. Tem em todo lugar e você rapidinho faz um lanche. Serve pra matar a fome a qualquer hora. E esse alimento é o ovo, né? O ovo, de preferência caipira, porque não vem, pelo menos não deveria vir com ração, né? E de preferência que você coma o ovo cozido. Cozinha ali por mais ou menos uns 8 minutos. Daí você só come o ovo cozido? Não. Só como o ovo cozido, não. Pelo contrário, raramente não. Eu como o ovo cozido no pós-treino. Quando eu termino meu treino, eu como o ovo cozido como um suplemento, né? Então, é importante você fazer isso. É importante você lavar o ovo antes de cozinhar, antes de... Pra evitar alguma contaminação por salmonela, por exemplo. É importante você guardar os ovos na geladeira, mas não na porta, porque na porta ele fica mexendo e trincando e se contaminando, né? E é importante você salgar o ovo com sal de qualidade, como sal integral, como sal integral, por exemplo, de Mossoró, como sal rosa do Himalaia, e não usar um sal normal, senão o ovo vai aumentar a sua retenção de líquido. Não por causa do ovo, mas por conta do sal de cozinha, tá bom? Segundo alimento, que não pode faltar no meu prato, é a carne. Bom, eu sei que nós temos veganos e vegetarianos aqui no canal, mas eu tô falando de mim, tá certo? Você que é vegano e vegetariano, você tem opções proteicas que não são apenas a carne, né? A carne, ela é maravilhosa. Primeiro que eu sou sangue tipo O. Quem não entende de dieta do tipo sanguíneo, vai assistir o nosso vídeo chamado Dieta do tipo sanguíneo, tá certo? Mas a carne, ela dá saciedade. Ela ajuda a repor a vitamina B12, né? Que é importantíssima, inclusive pra prevenção de Alzheimer. Ela ajuda como fonte de ferro. E é uma ótima fonte de ferro, porque é um ferro mais biodisponível. Diferentemente do ferro que vem dos vegetais. Então é um ferro mais disponível pra ser utilizado. A carne, além disso, ela desenvolve um papel social, né? Os churrascos, aquela questão... Dificilmente você se junta com a turma pra assar legumes, né? Que pra nós, a gente força um pouquinho a barra, mas não fica muito gostoso. Pelo menos eu, porque a gordura tem a função de dar sabor. Então a carne, ela ajuda muito a você passar horas e horas sem se alimentar fazendo jejum. A carne é uma ótima ferramenta. Tanto faz ser a carne de boi, ser a carne de porco, a carne de frango. O ideal é que seja uma carne orgânica, que é uma coisa cada vez mais difícil de se fazer, tá certo? Terceiro alimento, que não falta na minha casa, é o abacate. Gente, o abacate, ele é uma fonte também de uma gordura boa, que dá saciedade. Criou esse mito de que abacate é pesado, é reimoso, é não sei o que, é carregado, inflama... Tudo mito, gente. O abacate é uma fonte de triptofano, que é um aminoácido que melhora o humor. Você quer ver uma mulher feliz, dê abacate pra ela. Não tem TPM, não tem nada, né? Abacate é maravilhoso pra melhorar essas oscilações de humor. É um alimento alcalinizante. Todo alimento verde é alcalinizante, rico em potássio. Se é rico em potássio, ele ajuda a desinchar o teu corpo, ele ajuda a melhorar a pressão. Então, tudo que é rico em potássio, ajuda a desinchar. Então, abacate é maravilhoso. Você pode usar na forma de guacamole, pode amassar, fazer pate. Só um aconselho que você faça, como a maioria dos brasileiros. Que é pegar o abacate e bater no liquidificador com açúcar e leite em pó. Aí você também complicou a história, tá certo? Então, abacate é o meu terceiro, é o meu quarto alimento, tá certo? Já falei aqui pra vocês. Aliás, é o meu terceiro alimento, tá certo? Quarto alimento é o azeite de oliva. Que, por sinal, combina muito bem com o abacate. O azeite de oliva é uma gordura boa também. É fonte de ômega 3. É um alimento anti-inflamatório, assim como o abacate. E é bom pra o sistema cardiovascular. Pessoas que usam azeite de oliva, como as pessoas que usam a dieta do Mediterrâneo, rica em azeite de oliva, são pessoas que infartam menos, tem menos AVC. Você só não pode encher de azeite de oliva, porque aí você vai começar a ter problemas também em relação a isso. É importante que você use um azeite de oliva do vidro escuro. É importante que você procure a marca no Brasil, porque no Brasil existem muitas marcas, existem leis no Brasil que, inclusive, permitem uma adição exagerada de óleo de soja no azeite de oliva. Então, muita gente aqui que está assistindo nunca comeu um azeite de oliva de verdade. Sempre joga no prato, achando que é saudável e está cheio de óleo de soja. Tá bom? Então, azeite de oliva é uma... Você pode, inclusive, colocar gotinhas de azeite de oliva no teu café. No teu café puro. Ele dá um sabor que dá pra ficar sem açúcar, principalmente pra quem é viciado em açúcar. Azeite de oliva você pode usar misturado com abacate, sal rosa e limão. Fica delicioso, né? É uma espécie de guacamole. Então, o azeite de oliva é o meu quarto alimento. Agora, Dayan, e o quinto alimento? Quinto alimento, eu pensei num vegetal, numa folha. Se eu pudesse carregar comigo uma folha pra eu comer em todo o prato, seria a rúcula. Eu acho a rúcula maravilhosa, eu não sei você. Inclusive, eu planto no meu sítio. A rúcula tem um amargorzinho que é delicioso demais. É como se ela já viesse com pimenta. Ela também é alcalinizante. Ou seja, o que é um alimento alcalinizante? Que ajuda o teu corpo a não ficar ácido. Todo alimento alcalinizante é um alimento que ajuda o seu corpo a evitar câncer, evitar doenças crônicas, evitar envelhecimento precoce. Então, a rúcula é excelente em relação a isso. É ótima pra visão, né? Porque possui zerschantina e luteína. Tem gente que paga caro por isso. O ovo também possui isso. Então, as pessoas não se preocupam com visão, mas é um negócio sério. Hoje em dia, as pessoas mais idosas, lá com 90 anos, a gente pensa que não vai chegar nessa idade. Mas se você olhar os idosos das famílias de hoje, entre 96 anos, a grande maioria tá cega. Mas cega por quê, Daiane? Porque tem um problema na visão, muitas vezes, chamado de degeneração macular. Que é o envelhecimento das células da retina. E a rúcula ajuda a evitar isso, né? E sabe o que é o melhor? É que esses alimentos que eu falei, esses cinco, eles podem aparecer em todas as refeições. Claro, né? Não só esse, você vai colocar outros. Mas o que eu quero dizer é que rúcula, ovo, azeite de oliva, abacate, isso não é alimento de almoço, não. Não, não acabar com esse negócio de que almoço tem que ser pão, café, leite. Não, você pode comer um prato de rúcula de manhã, junto com ovo, com um pedaço de carne. Então, muitos trabalhadores rurais fazem isso. Come de manhã um cuscuz com... E eu faço isso também. Quem conhece e me conhece de perto sabe que o meu café da manhã, muitas vezes, é cuscuz com carne moída. O ovo parece um almoço. Dessa forma, você consegue ficar a manhã inteira, às vezes, sem comer nada. Nem lembra de almoço, tá bom? E eu queria saber de você, quais são os 5 alimentos que você não consegue viver sem? Escreve aqui nos comentários e não se esquece também de se inscrever no grupo do WhatsApp do SB3, tá certo? Que é o suplemento emagrecedor da Vita Science. Tá abrindo dia 27, vai ter uma promoção hiper mega power ranger pra você se inscrever e conseguir o SB3 com valor promocional, tá bom? O link tá na descrição do vídeo. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus do coração. Tchau, gente!